Decolam ao meio-dia de hoje os aviões da FAB que vão buscar os brasileiros em Wuhan, na China, região mais afetada pelo novo coronavírus. Vamos então saber todos os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está lá na Base Aérea de Brasília. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, como você disse, esses aviões decolam aqui da Base Aérea de Brasília ao meio-dia. E cada um desses aviões, que são dois, tem lugares para 30 passageiros. Serão seis pessoas na tripulação, além de uma equipe da TV Brasil que vai acompanhar todo o trajeto. 29 pessoas vão retornar da China para o Brasil. Dessas pessoas, sete são crianças e quatro são chineses familiares desses brasileiros. Eles deixam a China aí na sexta-feira com previsão de chegada ao Brasil no sábado. E é um voo bastante longo. Estão previstas pelo menos sete paradas, sete lugares onde será necessário reabastecer até chegar ao Brasil no sábado, na Base Aérea de Anápolis, no interior de Goiás, onde essas pessoas vão ficar isoladas pelo período de 18 dias. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, vai acompanhar essa decolagem aqui da Base Aérea daqui a pouco. E ontem ele falou sobre as regras, deu detalhes sobre as regras da quarentena. Vamos acompanhar. É uma base grande que a Força Aérea Brasileira possui. Tem condição de, daqueles brasileiros que chegarem e entrarem numa quarentena inicialmente numa área branca, aqueles que não têm sintomas, não têm nada, aqueles que tiverem sintomas na China, não embarcam. No exame preliminar que será feito lá, numa área branca, qualquer problema. Nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais. E caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. E conforme prometido, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que regulamenta as regras e as medidas de combate ao coronavírus e também as regras da quarentena. Além do isolamento, o texto prevê a realização compulsória de exames laboratoriais e vacinação, além de medidas de restrição de entrada e saída do país em casos de emergência. O texto seguiu para o Senado, que deve apreciar essa matéria ainda hoje. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. A gente segue aqui acompanhando essa partida das aeronaves da Força Aérea Brasileira.